Hoje tá acontecendo um grande evento de arrancadão só de nave, moleque, e hoje a gente vai colocar o GTR pra acelerar. Ó, só tem nave, olha aí, ó. Só nave e vamos ver o que essa belezinha consegue fazer na pista, mano. Olha desse lado aí, ó. Só nave, vai ser a primeira vez que eu vou arrancar com ele em um evento de arrancada e só bora. Bom, rapaziada, já tô indo na pista. E aí, ó, ó. E aí, ó. E aí, ó, 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 ó. Uuuuh! Cê é louco! Mano, ele é 155 e eu nunca tinha feito isso. Cara, mas ele veio um pau da mão do Murilo. Uuuuh! Tá uma porra, que susto! Viado do céu, rapaziada! É a primeira vez que eu arranquei na minha vida e já arranquei logo com uma moto. Que dá 300 por hora. Mas mano, eu tentei acelerar tudo, não consegui armar o lounge. Viado, isso aí é rápido, hein? Tamo junto! Vem de lado! Vem de lado, Viado! Uuuuh! E aí, agora bora alinhar de novo, vou tentar agora achar algum carro. E é isso mano, não tô conseguindo armar o lounge ainda, não sei porque. Mas bora mano, cê é louco, muito doido! Ai galera, já voltei pra pista. Ó, seguinte galera, eu vou contra esse TTRS, tá fuçadeira. Não sei se eu vou ganhar, mas bora mano. Olha lá mano, TTRS, que medo mano. Eles tão falando que de arrancada eu vou perder, mas se pá eu busco lá na frente. Esses bagulho de arrancada eu não entendo nada mano. É tudo outro estilo, mano. Tem que fechar vidro, deixar o carro... Mano, vários bagulho que eu nunca vi na vida, velho. Vai ser, vai ser da hora mano. Só bora mano. Armei no pinheirinho. Uau! Vamos preparar agora. Tô nervoso. Bora, 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 bora! Bora! Nossa, saiu muito na frente mano. Vou buscar. Vai! Vai! Tá buscando. Nossa mano, mas assim, o TTRS sonhou na reta mano. Uh! Nossa, não foi mano. TTRS é muito rápido mano. Caralho, muito rápido mano. Rápido pra caralho. Caralho, merda. Rápido hein. Fio fumaceiro lá pra trás. Mano, esses carros de arrancada é outro bagulho, velho. Vai embora. Bora tentar de novo. Vamos tentar pegar uns caras, vamos aprender a arrancar melhor. Não tá armando o lounge galera. Infelizmente, vocês podem ver. Ele não arma a lounge, então ele sai bem devagarzinho. Infelizmente. Mas, é um problema que a gente vai ter que arrumar. Não sei porque não tá mais armando o lounge. Mas bora mano. Cê é louco. Mas aquele TT ali, o bagulho é louco hein. Cê é louco. Fussadeira. Sabe o resultado? Sabe? Ele passou a última 253. Você passou a 254. Você ganhou por um quilômetro. Eu ganhei dele, mas ele saiu na frente. Mas aqui o que vale é quantos você passa por hora no último. Cê ganhou por um quilômetro. Vamos lá, Zora. Primeira... Ah, miado. Primeira vitória. Você não tinha perdido? Primeira vitória. Você não acha que tinha perdido? Por um quilômetro, cê ganhou, miado. Ó. Pera aí. Cê perdeu por um quilômetro. Sério? Cê passou a 253. Ele passou a 254. Mas mano, você... Cê ganhou, miado. Miado. Mas mano. Na pista. Cê fez assim, ó. Pum. E eu não peguei mais, miado. Meu, não tá armando o lounge. Não tá armando porque? Não tá armando. Não sei, mano. Mas ó, rapaziada, ó. Ó o carro dele. Tô descorrido, mano. Olha aqui. TTRS. Ó, tudo aliviado. Os caras atiram até o step. Os caras é vagabundo, hein? Obrigado, obrigado, viu? O canal youtuber sobre roda, viu? Tão junto então. O canal no Instagram e no YouTube. Mas já apanhou, irmão. Já apanhou, fica... Fica suave. Viado, eu ganhei por causa de um quilômetro. A primeira vitória, irmão. Nossa, finalmente? Porque a primeira eu perdi pro H2. Ah, mas também a H2 é a top daqui. Nem como. Mas bora, bora. Bora de novo. Mas galera, é o seguinte. Já coloquei o GTR de novo. Aqui na fila pra dar mais uma arrancada. A pista já já vai fechar. E aí só vai abrir amanhã. Só amanhã a gente vai poder continuar. Como é isso? Eu vou tentar dar mais uma passadona. Com o Brutão aqui. Aí, ó. Tá rápido. Primeira vez ele na arrancada. Ó, vou mostrar um pouco dos carros aqui pra vocês, gente. Ó, Camaros L1, mano. Isso aqui é raridade, hein? Ó, TTRS. Esse TT que... Esse TT dá trabalho pra cara. É tipo carro de corrida. Bão? Olha aí, ó. BMW Zona. Savello também. Mano. O GTRzão, você olha assim. Fala, caralho, mano. Brutão de corrida. Mas vou falar pra vocês, galera. Esse carro fuçadeira aqui dá mais trabalho que o GTR. Aí, ó. Corvetão também, ó. Muito louco. Olha aí, gente. De corrida o bagulho, fi. Ó, esse TR lá. Meu Deus. Perdendo pra todo mundo. Olha aí, ó. Você olha o motor dos caras, mano. Você vê, ó. Olha isso, mano. O tamanho da turbina ali, ó. Tudo preparado, fi. Da Civic, ó. Ferrari também, 488. Mercedes AMG. Olha o tamanho do motor, fi. Olha isso aqui, gente. Mano, tem muito mais carro. Tem mais carro pra lá. Tem Lamborghini. Tem fuçadeira, carro. GTR de mil cavalo. Porsche Turbo S, tá ligado? Só bagulho louco. Olha lá. Aquele ali é o GTR de mil cavalo, rapaziada, ó. É diferente do meu, fi. O meu tem 700. O meu tem mil, fi. Olha lá, ó. Vamos ver o bagulho arrancando. Ó, nós chegamos mais perto dele aqui, ó. 1.400 cavalos de roda ou então? 1.400 de roda, mano. Nossa, mano. Deve ter bagulho louco. Mas vamos ver, rapaziada. O bagulho arrancando é diferente, mano. Carro de corrida, irmão. Cate Hotel Aerofolio, ó. Pode ver. Se liga no loud esse negócio. Vamos ver. Ó. Ah, porra. Ah, caralho. Ui, ó. Mano, 265, pode correr por rápido. Porra. 322. Caralho. É muito rápido. Mano, eu passei a 255. 2x5. Eu passei a 355 por hora lá no final da reta e ele passou a 322. Ô, Vitor, você que vive aqui... Aqui que tá no meu mundo, Rê. É. Aqui é o mundo da arrancada do Vitor. Ó, ó, ó. Olha. Tá porra. Fez borrachão pra esquentar agora, hein. Me explica, mano. Por que que meu carro... Assim, quanto que meu carro tem que dar no final da reta? Pra 700 cavalos. Ó, Rê. Seu carro tem 710 de roda. Sabe por que que não tá passando mais velocidade do que é? Aham. Por conta do seu body kit, que ele é muito pesado, entendeu? Aham. O aerofólio... Ó, eu sou magrinho, ó. Eu peço 70 aqui no molhado. O aerofólio do Rê pesa muito. É tipo eu deitado ali. Meu carro é pesadão, é de rua. É, então. Os carros é de rua. E como tá com... Você viu que o GTR branco passou sem aerofólio? Aham. Porque tira arrasto. Então por ser... Ó, seu aerofólio tá lá, que é pesado. Os body kit gera muito arrasto, arrasto e acaba passando. Ah, mas eu não vou tirar, mano. Não, não tira. Lindo o carro. Você não botou o carro pra andar na arrancada. É, mano. Aqui na arrancada, como eu falei, é tudo diferente, mano. Os caras aliviam peso. Deixa o carro quase DP no carro, tá ligado? Exato. Tira tudo. Mano, os carros tem... Tem que falar com os caras, mano. Tem que falar com os caras, é. Banco concha tira peso pra caralho. O seu, ó. Pra você ter noção, sabe quantos quilos pesa seu banco? Hã? 45 quilos cada um. Deixa lá. Que elétrico. Os banco concha pesa 15, entendeu? Mano. Diferente. E fora que esses caras tem tudo mil cavalo de roda, mano. Ó, você viu que eu tomei... Meio que eu perdi na arrancada por aquele carro ali. Não, você não perdeu porque você passou um quilômetro mais rápido que ele. Então, mas mano, tipo assim, lado a lado ele sumiu na minha frente. Porque ele larga na sua frente, mas em questão de velocidade você ganha mais. Seu carro vai andar na frente do dele. O dele só larga melhor, entendeu? Mas seu carro ele é mais forte. Carai, mano. Mas esse carro ia ser muito forte. Mano, é muito louco esse mundo. Então, tipo assim, o cara pode sumir na minha frente. Se eu passar mais rápido lá no final eu ganho. Porque aqui é prova de velocidade final, não é prova de tempo. Entendeu? Loco, mano. Mas creio por aí, meu GTR não é pra arrancada, não é pra esses bagulhos. Tô aqui pra me divertir meu carro, quero não. E passa muito bem, mano. Porque o seu GTR com 700 de roda, GTR normal assim, mas sem body kit, sem nada. Mas tipo, stage 2 mais, passa 240, 245. O seu passou a 255 vezes. É forte, mano. É mal mesmo, né? Não, é rápido. É, enfim, mano. O bagulho é a gente se divertir. Agora bora preparar, ó. Já já vai tá chegando a minha vez. E vamos ver com quem que eu vou sair lado a lado. E bora fazer uma arrancada. Bora. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha a porra, foi embora. Cê é louco. Ó, ó o Camaro ZL1 que eu falei, rapaziada, ó. Isso aqui é raro, hein, mano. Raro aqui no Brasil. Vamos ver agora ele versus aquele TT lá, que nós deu uma banga nela. Vamos ver. É agora, é agora. Olha a porra. Céu da pista. Chegou a minha vez. Vou pegar aquela BMW lá. Bora, bora. Bateu o recorde, hein. Bora, rapaziada. Bora, ó. O Vitor tá me ensinando. Me ensina aí, Vitor. Como que eu faço? Dá reto, dá reto. Eu tô falando pro Vitor, você tá fazendo pra saber como é aqui, Vitor. Bora, 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 bora. Bora, bora. Woohoo. Bora. Tchau, Mercedes. Tchau, Mercedes. Tchau, Mercedes. Ganhei. Ganhei. Woo. Yes Ganhei Nossa, que é uma Mercedes, é uma BMW, mano Uhul Nossa, isso foi da hora, hein Mano, muito louco, velho Ó, já tem que aprender, com certeza Tem que aprender muita coisa sobre a arrancada Mas, mano, é muito louco, velho Mano, eu acho que eu passei agora uns 260 no final, mano Eu acho que foi isso, mano 260 no final é muita velô, mano É muita, muita Já pensou, esse GTR com mil cavalos, mano Sabe que passa quanto, hein Uhul Muito louco, velho Top, mano Vamos ver, vamos ver como ficou Ó, agora que eu vi, ó Achei que era a Mercedes, ó É uma BMW M5, mano É da série M Mas o Gui é brabo, velho Mas não aguentou o gol de Zila Não aguentou Renato! Quanto? O cara passou a 232, alguma coisa assim Eu passei 260 E você passou a 257, você ganhou mais uma vez Nossa, eu passei 267, aquele atalho, ó O radar da futebol tá medindo errado Eu vi 260, eu passei 257 Ô, aqui tá medindo errado Tá medindo errado Tá medindo errado Mano, a 257, imagina É muita coisa assim Lógico que é Ele que tá me ensinando Ele tá ali Isso, vai pra cá Direto Acelera, fecha Mano, tem que fechar vidro Eu que você tá com dificuldade na hora de alinhar ali Não, não tô, mano Mas é que ali não pega o meu carro É muito, sei O que ele falou aqui, rapaziada É o seguinte O aeropólio é muito pesado É, ele falou que você tá matando você Aperta o meu aeropólio lá Olha o tamanho desse aeropólio, mano Quer ver? Olha isso aqui, mano É muito pesado Olha o peso, Moquinha Pega aí No meio Pega no meio Na porra Viado, tem o que aí? Uns 50 quilos? Tem que ter Não, é ou menos? Sei lá Aqui você vai ganhar uns 10 quilômetros, mano Se você tirar ele Eu acho que ele vai arrancar isso aqui mesmo Nunca, mano Esse aeropólio, galera Eu não vou arrancar Pô, dá pra arrancar Só fazer um arrancadão, né? Só arrancar aqui, ó Depois coloca de novo, mano Não sei, vou pensar Será? É, tira ele A hora que for embora Coloca de novo, mano É, mano Mas o aeropólio é muito pesado, rapaziada Tem os body kits também, tá ligado? Mas, mas assim, mano Tá perfeito pra mim, mano Foi 200 Pra mim, ó Vocês, ó Editor, coloca aí a foto aí, ó Eu passei 260 no final Eu acho que se aliviar outra coisa, anda mais Qual? O piloto Aliviar o quê, Maurício? Sou magrinho, pai? Também acho Magrinho E aí, pai? Ué? Louco? Deu um pau na M5 lindo, mano Prendeu comigo Olha, e nesse final de semana Eu vou fazer arrancadão com o XJ1 também Também? De carro eu não entendo Mas de moto É outro assunto De modo, pode deixar que o pai sabe arrancar um pouquinho Bora, bora lá Fala com o Vitão Bora, bora Ó, rapaziada Eu queria mostrar pra vocês Um carro da hora Que eu tiro mó brisa, tá ligado? Esse carro aqui, mano Tá, Viper Tá, Viper, mano Muito louco, véi Doideiro Esse aí eu acho que eu não ganho não, hein, mano Esse aí tá forte Deixa eu, vamos perguntar pro cara ali Quando o cavalo vem Vamos Quantos cavalo tá esse Viper aqui? 800, né? 800? É, mano Vamos sair de perto? Sai de perto Sai de perto Sai de perto, mareba Boa, mané E esses Corvette aqui? Só carrão, rapaziada Não, e as Porsche? As Porsche e Sport Os Porsche são braços Achamos ele Mano, é o seguinte Vem aqui No meu painel Eu passei a 260 Acho que tá com 3 km de... Mas o que você achou dessa minha arrancada? Mano, foi boa Rê, 257 Muito bom Sabe o que tem que fazer agora? Foi melhor até agora Posso fazer um negócio Só um negócio do seu carro? Deixa eu tirar, disparar Precisa só o aerofólio pra você passar Mano, eu pensou isso É o seguinte, cara Eu vou passar alguns dias aqui E amanhã vai ter arrancadão de novo Amanhã cedo já fechou a pista, galera Não posso mais entrar Fechou a pista Tá escurecendo, não tem luz Isso Aí o que a gente faz? Amanhã, logo cedo Eu tiro o aerofólio E a gente vê o quanto que dá Se você passou 257 com o aerofólio Eu te garanto que você passe Pelo menos Os 263, 2004 E amanhã eu vou aproveitar Porque eu tô precisando de gravar vídeo Seja de licença Eu tenho que comprar uma lancha Eu vou desafiar o carro mais forte Do evento Que eu acho que é aquele GTR ou R8 É o GTR branco É o GTR branco? 322 pontos por hora, pastor Eu vou contra ele, mano E outra, vou queimar a largada Você vai trafacear Pra tentar ganhar ele, tá ligado? Ó, quero agradecer o Du Olha, Renato Obrigado pela presença E agradecer o Victor aí também Que fez a ponte aí Faz tempo que a gente chama pra vir Eu falei Eu fico encheu o saco dele, Du Vê, você faz drift Mas vem pra arrancada Vem acelerar se tem um carro bom Eu nunca vi como que é, mano Nunca vi como que é Gostei Amanhã eu já tô com uma proposta Mas eu vou tirar o aerofólio, mano Aí dá bom Vou tirar O aerofólio Aí eu acho que... Ele tá muito pesado Ele é um aerofólio gigantesco Eles tão falando que o piloto Tá pesado também, mas sempre Aí não tem milagre, né? De hoje pra amanhã não dá pra resolver Mas, rapazes Vou deixar aqui o Instagram Da full power também O canal do YouTube deles É o seguinte Tá no Instagram deles, mano Enche o saco deles Sabe, meu Queremos o Renato Garcia na full power Porque daí O Du paga toda a minha hospedagem pra cá, galera E eu também quero Que é da hora do meu dia aqui Ó, eu posso falar Não é por vídeo Mas parabéns, Zê Porque assim, ó Primeira vez você andando numa arrancada É muita adrenalina Não é fácil Mano E você saiu muito bem Porque entre menos a gente sair Não é todo mundo que primeira vez Tem coragem de acelerar até os 800 Porque você vê que a reta é muito grande É E você teve coragem Parabéns, Zê Você vê e se representa Mano, obrigado por estar me ensinando Como arrancar Imagina, mano E eu vou ensinar como... Fazer drift Não, porque você já sabe também Não, mas você sabe melhor que eu Mas é isso, rapaziada Amanhã vou esperar o dia passar, ó Que ele falei, ó As últimas arrancadas aqui, ó Acabou Fechou Gostou? Do caramba O barulho tá sinistro Esse lugar, olha Amanhã a gente vai tirar o arofólio, mano Vai? É, tá bom Vai puxar comigo amanhã? Hã? Vai puxar comigo amanhã? Vou, vou puxar com você Morou Vai ser da hora Então é isso, rapaziada Vou deixando meu primeiro vídeo de arrancada aqui Primeiro ano Arrancada é profissional, mano De 800 metros De 800 metros do monstro Melhor arrancadão do Brasil, moleque É ou não é? E, ó, galera Deixa muito like pro vídeo Dá muito bom pro Renato Voltar de novo na semana Na verdade, vocês tem que ir ali no chefe, ó Vai lá no... Que da porra? Cês tem que ir aqui no Instagram do chefe, galera E pedir pra mim ir, tá ligado? Ele que manda, mano Fala pra ele Triple X pro Renato Garcia É, no Guarujá No Guarujá, mano Esquece Tamo junto, moleque, nois E fui! Tchau! 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 Tchau!